Quando eu for inverter, eu vou fazer a mesma base que a gente trabalhou, só que agora eu vou trabalhar sapinho. Eu quero que vocês tragam a mesma inversão, a mesma base do exercício de preparação. É o meu quadril que vai subir. Eu não tenho mais perna agora. Agora eu não tenho mais perna que vai lançar. Agora é o meu quadril que sobe. Para fazer com que o meu quadril sobe, eu preciso ter mais força para puxar o meu corpo. Então, agora vocês vão ter que puxar um pouquinho mais de força nos braços para ativar a temporal, ativar a costas. Vocês vão puxar, que é o primeiro movimento que eu estou mostrando para vocês, de vocês fazerem isso daqui para cima. Então, não fiquem treinando inversão somente com mão full correct. Mom full correct. Começa, quem não estava treinando essa base, treine a inversão puxando, travando o joelho, puxando o corpo, sem não dar uma mão para baixo. Essa força que vocês têm aí para fazer inversão, super inversão, enfim, tudo. Peitoral e costas. Então, quando eu estou aqui, eu vou deixar o cotovelo, afastar o joelho lá para fora, eu vou trazer o joelho do meu ombro e o meu quadril lá na minha mão. Ó, e aí eu estendo. Tá? Trava, ó. Agora eu já, quando eu vou travar, olha o meu quadril encaixado. Ele não está lá para ele encaixar. Ele está aqui, ó. Ele está aqui para ele encaixar. Tá? Então, trava, bem próximo ao quadril na barra. Mão, agora sim, vai lá embaixo, traz o outro e aí eu tiro para fazer o meu flat lá. E aí eu levo.